a agulizada terceiro dia hoje de desverminante né de vermifugação então hoje eu enchi a banheira que esses três dias estava vazia né eu fazia elas tomar água somente no bebedouro aqui com o desverminante e olha só elas estão encorujada de frio e mesmo assim elas não arredam o pé elas querem água como que podem importância né olha só algumas curtindo o solzinho lá aquela preta é filha da boneca acho que é uma fêmea e esse de cá pintado é filho do casal carijó é irmão desse aqui mas não de ninho dessa aqui acho que é uma fêmea e ó aquele lá ó grandão bonito é irmão de ninho daquele ali eu acho que é uma fêmea também estamos tratando ela agora com medicamento está muito magrinha eu andei estudando e parece que é o tal do peito seco então nós corremos atrás de solução então estamos tratando ela então toda manhã eu trato ela aqui no chão com os outros né ela posa com os outros de manhã eu trato elas eu quero que vocês vejam o apetite dela come com vontade ela chega abrir as asas para comer tanto que ela tem apetite e daí depois antes dela tomar água eu fecho ela numa gaiola ali que eu tô dando uma cápsula para ela na água que é própria pra pra essa situação né pra esse peito seco que é pelo que eu estudei não é uma doença é uma condição do animal ela nós separamos ela dos pais né quando os pais entraram em postura novamente e eu acabei vacilando ali ela estava na gaiola e não estava se alimentando direito então eu deixei ela na gaiola com o irmão dela uns dez dias e como eu tratava eles e a comida né eu vi eles comendo e tal mas eu não via quanto cada um comia enfim dali uns dias eu fui pegar elas eles dois para soltar na baia é com todos e percebi que ela estava magrinha magrinha e tá daí eu cori atrás disso aí cori atrás de saber o que era e tal enfim é para ser só né falta de vitamina então nós estamos dando essa essa solução aí essa pastilha que é uma cápsula que eu desmancho ela na água e 100 ml de água e até de tarde aí quase de tarde ela toma tudo então eu deixo ela fechada com essa água com medicamento para ela para obrigar ela tomar o medicamento né outra opção seria dar com ela abaixo mas para mim fazer uma solução líquida e da água ela abaixo é há um risco de ir para o pulmão então é o que eu fui instruído a fazer né o veterinário me instruiu a desmanchar a cápsula na água e deixar ela tomar por conta eu até não perguntei para ele se eu poderia dar água ela abaixo a cápsula inteira né mas enfim estou fazendo assim já está no quarto dia de tratamento hoje ao pegar ela para fechar na gaiola eu já percebi parece um ganho de peso já administrei uma outra vitamina esses dias e tal diz que a ave com peito seco é questão de uma semana ela mora essa daqui já faz muito mais de 20 dias que eu tô nessa luta com ela e tal e só venho vendo melhora tanto que agora há pouco eu fiz um registro dela e foi a primeira a chegar na banheira e procurar água e tal então é isso aí é um aprendizado né agorizado aprendizado com bicharedo nunca ninguém sabe tudo e e a essência da coisa é isso aí aí aprendendo né dia a dia olha eles tomam banho mesmo viram uma lambança que nem pato tá saindo bastante dessa cor aí é tipo uma cor bagunçada não é pintado não é chita não é nada não dá de entender ó essa pomba que é muito linda tem um padrãozinho bem curta filhotona na faixa de quatro meses acho que é uma fêmea essa ali também coloridinha e aquela lá é uma cor bagunçada não dá nem se você sabe deixa nos comentários então eu tratei elas agora e e depois eu enchi a banheira aqui tá uma bagunça eu tirei todos esses ninho velho pra fora tem que eliminar isso aí tem que desmanchar aproveita aproveita esse ninho aqui é novo esse ninho da boneca eu tirei hoje os filhotes saltou pra fora aqui mostrar pra vocês filhotes saltou pra fora e eu fiquei com medo deles caírem no chão né sabe aquela história né o que tu tem de mais precioso normalmente é o que se vai então eu já perdi pombo nessa condição né deles cair do ninho e os outros aqui embaixo cacetear então eu tirei a caixa fiz uma cama de maravalha e coloquei uma tábua né aí o xodózinho o que que você tá piando a tua mãe a tua mãe não veio te tratar fica ali fica ali o maninho tá fazendo o que aqui no canto tá veio tá com papinho tá com papinho olha que bola uma bolinha primeira duplinha da boneca gurizada eu acho que é um casal acho que isso que é um macho isso que é uma fêmea aí os bichos chegou os pai babão os pai babão aqui tem mais dois que eu já mostrei pra vocês né desse casal aqui eles mudaram aqui pra entrar em postura agora se o filhote veio pra cá eles estão voltando pra cá então é uma bagunça olha esse ali agora entrou na no ninho da mãe dele que a mãe dele está com dois ovos lá então é é uma das coisas que eu ainda quero acertar com o tal do king é isso aí esse entra e sai de ninho né olha a cor disso aqui cara olha curtinho também bom ó ele tem um detalhe na asa que é uma borda preta além de ter uma mancha em cada perna né ele tem uma borda preta muito lindo uma fumaça um negócio pescoço verde será que você vai se chamar fumaça ou fumaça pode ser é assim que nasce os nomes gurizada é assim que nasce os nomes é algo que né remete a cor deles e é fácil de ser chamado é engraçado ao mesmo tempo ai que graça diga ai que graça ali está o filho do porta luva estava aqui no meio da sala agora então eu já andei falando pra vocês né mas enfim o piso não fechou as contas fica essas merdaiada mole aí e antes com a terra não acontecia porque a terra absorve né a água das fezes e eu tratei sempre eles no chão a amostra estava no meio da merda cara o comedouro deles era mais ou menos naquela região eles é bem difícil sujarem ali e estava sempre que é um tapete mas daí agora como a o piso não né pelo menos nos primeiros dias não absorveu eu coloquei uma cama e daí com isso né pra não jogar o milho no meio da maravalha eu comecei a dar no no comedouro ali no comedouro ali mas a boneca vem aqui e faz um calço é só a boneca que faz isso aqui ó só a boneca então o que que teria que fazer teria que dar a quantia só pra eles comer só pra eles comer também foram pra água hoje o que que quer que você tá abençoada aí o pai já vai ta bom o pai já vai também tão na água hoje fonte limpa a água corrente aqui você enxerga limbo né mas é a água limpa então amanhã provável que já tenha umas 3, 4 cagadas nessa água então o sonho delas é cagar dentro da água, dentro do comedouro dentro do bebedouro essa banheira eu não fiz dreno, é uma banheira que eu fiz meio sem experiência na época e tal a outra eu fiz com dreno e me arrependi de ter feito dreno com cano de 25 a próxima banheira que eu vou fazer aqui, que aqui eu quero aumentar essa área externa, eu vou fazer uma banheira topzera com dreno no cano de 40 que daí não entope fácil olha o porta-luva aí trovando a irmã dele essa pomba é bonita gente bonita, bonita, bonita todos né, quais não são quais não são bonitos e aí porta-luva bicho velho então é isso aí gurizada, falando daquela tranqueira ali fora eu tô naquele banheiro lá tô lá aí agora tô que nem um radialista aí com a voz parecendo um berrante amanheci ruim de gripe hoje pra variar hoje de manhã a Cris quase me quase que me arrastou da cama não queria levantar de jeito nenhum cara, ontem trabalhamos lá até umas horas fizemos aquela livezona e gripe né, e viração e tal então tamo correndo, tamo correndo tá bom, tá bom, tá bom demais daqui a um dia nós vamos desmanchar tudo isso aqui se Deus quiser vamos no balanço vamos vamos desmanchar tudo isso aqui vamos iniciar nosso baracão bem devagarinho tem que organizar isso aqui tá feio cara, não dá mais não tem condição né Pipa quer quirera? quer? eu já dei pra ela amor quirera pronta tem o vício né pegou o vício de comer quirera então a gente trata com oração e depois dá quirera nossa, olha que bonito aí ó e até o próximo vídeo não, a mãe vai filmar e eu jogar você quero jogar você lá nas alturas vem cá mãe, só não trema né ó, a Cris vai pegar o celular para Cris, não treme nossa, também não é pra tanto né tá pepalada? aham nossa, que imagem bonita que tá pepalada? aham tem certeza? sim forte ou fraco? forte mas quanto? 10 ela ama isso aí cara acho que essa menina vai ser o piloto de avião acho porque o que gosta de altura nunca vi o ar, tá no ar é com ela mesmo cama elástica, balança quem é que não gosta né? de novo pai vai jogar agora forte ou fraco? bem forte ó amor, grava dali, de lá pra cá bem forte mas quanto bem forte? muito tá preparada menina, se você cair você vai parar lá no meio da estrada tá preparada? pode largar ou tem que erguer mais? muito, erguer muito mais a mãe quase morre do coração quando o pai faz isso é isso aí gurizada, mais um fim de tarde graças a Deus obrigado por você assistir tamo junto e até o próximo vídeo tá bom tchau 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 tchau